Oi meninas, tudo bem? Hoje vou mostrar pra vocês um degradê que eu fiz com os novos esmaltes da Colorama em parceria com a Giovanna Antonelli, vamos lá? Bom, vou começar com o meu endurecedor preferido da DNA Italy, que é super fácil de aplicar, seca rapidinho e ajuda a endurecer as unhas. Depois vou passar este Hydra Mask da DNA Italy, que faz parte de um kit de tratamento que faz mágica em volta das unhas. Na verdade, ele se usa nas unhas, ele forma uma película, mas eu vou usar ele em volta vocês vão ver a mágica que ele vai fazer. Passa uma base pra proteger as unhas, deixá-las mais fortalecidas E é hora de partir pro esmaltes de base. Eu usei o Preguiçando da Giovanna Antonelli, que é um azul acinzentado, pastelzinho e eu usei apenas uma camada dele, porque a gente vai fazer um degradê e eu achei que apenas uma camada já bastaria pra deixar uma base boa pro degradê. Peguei uma esponja de louça, vocês podem usar qualquer tipo de esponja, esponja de maquiagem, mas nesse caso eu preferi a esponja normal e eu usei duas cores, o Preguiçando e o Postando. O Postando é um turquesa também da mesma coleção. Passei bastante na esponja e você não precisa primeiro colocar numa superfície pra misturar as cores, isso a gente vai fazer na unha, tá? E vai dando batidinha aí, até você achar que as cores se misturaram bem. Não reparem a câmera mexendo essa hora, me desculpem. Eu repeti esse processo apenas duas vezes com esses esmaltes, mas você pode repetir quantas vezes achar necessário e quantas vezes pra ter o resultado que você quer. Depois do degradê, elas ficaram desse jeito, do jeito que eu queria. E eu vou passar um esmalte que é o Purpurinando da mesma coleção, que é tipo um poção mágica levemente melhorado. Vou passar por cima uma camadinha apenas pra dar um charminho. Essa parte opcional também você pode usar ou não. Depois eu vou usar uma estampa super bonitinha da placa Pepila 04C, usando o Felinda, que é um laranjinha pastel neon da coleção Love Animals, da esmalte da Kelly. Muito bom pra carimbar. Me desculpa essa hora que eu não vi que não tava aparecendo na tela. Como essa estampa tem uma florzinha, eu vou colocar um esmalte prato no miolo da florzinha só pra dar outro charminho a mais. Depois eu passo um extra brilho com bastante cuidado, pra não encostar muito o pincel no desenho, porque senão arrasta tudo. É uma dica muito importante, viu? Limpa os cantinhos. E olha só a mágica que esse Hydra Mask fez. Ele forma uma película que, quando seca, é muito fácil de ser retirada e evita, assim, ela limpa muito a melequeira que fez em volta das unhas. Depois eu limpo os excessos, que aquela película não conseguiu tirar, e passo um óleo secante pra hidratar as cutículas e ajudar na secagem do esmalte. E é isso. Adorei o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu volto semana que vem com mais Neuarte, tá? Um beijo! E é moi!